o seu meio campo, senão vai perder essa segunda bola como tá acontecendo mais um passe ali pro Jefferson, botou no meio das pernas o torcedor vai à loucura aqui com o Jefferson que deu uma caneta no Anselmo ó o lance do Jefferson, apontou orientou, o Anselmo chegou e ele deu um tapinha de categoria absurda ali Ricardo, é muita confiança todos falando ali naquele lance